Opa, e aí pessoal, tranquilo? Bom, e esse aqui é mais um e se fosse anime, como seria se Metal Slug fosse um anime? E esse vídeo é uma recomendação do Scott Inamador, ele estava me pedindo há um tempo aí, agora eu fiz. Chegou a sua hora, cara. Agora a gente vai ver como é que vai ser Metal Slug em um anime. Bom, e pra esse trailer eu fiz de um jeito meio diferente, eu usei um novo programa que é o Blender. Não sei se vocês conhecem, mas é um programa de modelagem 3D, animação e os caramba, tá cheio de coisa. É um programa bom, mas é um programa meio complexo se você for ver ele assim de primeira. O que eu fiz? Eu comecei a criar uma estratégia de como fazer o 2D junto com o 3D. Você vai estar vendo aí no vídeo, eu peguei o... eu entrei no Krita e eu desenhei o chão, as linhas do chão, como se fosse uma terra meio... Bem cartunizada mesmo, e eu deixei como se fosse um certo plano de fundo. Então chegando lá, mais pra frente no Blender, vocês vão ver que eu vou pegar esse plano de fundo e vou transformar ele num 3D. Você vai ver, é um bagulho bem doido assim, mas fica da hora. E isso acabou acarretando um resultado bem diferente do que eu estou acostumado a fazer. Acabou ficando uma coisa bem fora do padrão, vamos dizer assim. Eu peguei o Marco, que é o protagonista, né, do Metal Slug. Eu acredito que seja, né, porque eu nunca joguei esse jogo, mas eu pesquisei lá o protagonista e apareceu ele. Então foi esse que eu coloquei. E vocês vão ver no vídeo que eu fiz naquela famosa forma da animação pela edição. Eu não sei como é que se chama isso aí, é Motion Graphics? Não, eu não sei. Eu não sei se tem o nome certo pra esse tipo de animação que eu fiz. Mas eu coloco, eu desenho as imagens PNG e eu animo elas lá no editor. Vou ver se eu lembro de gravar essa parte aí. E se eu lembrar, vai aparecer no vídeo. E acabou ficando um resultado que, se eu fosse fazer animando quadro a quadro, não ficaria do jeito que eu esperaria. E eu acho que ficou um efeito bem legal. Me diz aí nos comentários se você tem algum série, jogo ou filme que você gostaria de ver em animação. Coloca aí nos comentários que eu vou marcar que eu faço. É, eu sempre falo, eu marco aqui e eu faço, viu? Eu faço de verdade, pode confiar. E é isso, fiquem com o treino de como seria Master Metal Slug se fosse um anime. Finalmente. Chegou a hora do marco brilhar. Bom, e foi isso. Vou me despedir de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, fui. Falou.